A Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil, ou a Copermibra, que atua no estado do Paraná, cuja sede está localizada em Campo Mourão, acaba de firmar uma parceria com uma das maiores cooperativas da América Latina, a Cevalli. A sede da Cevalli fica em Palutina e recentemente o Conselho Fiscal e a Diretoria da Copermibra, liderada pelo Diretor-Presidente, Sr. Henning Bayer, visitaram a sede da Cevalli em Palutina. Na ocasião, o Diretor-Presidente da Cevalli, Sr. Alfredo Lang, falou sobre a estrutura da cooperativa e sobre os objetivos da parceria. É importante para nós, porque nós estamos buscando aumentar a originação de matéria-prima, soja e milho, para que nós possamos continuar o processo de agregação de valor, como também a oportunidade de buscar, junto a esses associados da Copermibra, junto com a Copermibra, essa parceria no sentido de oferecer alternativas de outros produtos que a Copermibra está oferecendo no momento. Então, nós vimos isso com bons olhos. Estamos dentro do sistema cooperativo, é uma co-irmã nossa e, através dessa parceria, dentro do princípio que a própria OCEPAR tem defendido e o sistema cooperativo tem defendido, de se buscar parcerias. E é isso que nós estamos fazendo entre as duas cooperativas. E os senhores pretendem realizar o mesmo trabalho na região de Palutina, também na região e área de ação da Copermibra? É, sem dúvida. Onde nós vamos, nós vamos com a Cevale Integral. Então, nós vamos levando todos os serviços que nós prestamos aos outros locais, como nós fomos para outras regiões. É evidente que tem determinados projetos que precisam ser concluídos aqui e para que sejam abertos em outras regiões onde nós estamos. E tenho certeza que os nossos associados vão ficar muito satisfeitos dessa parceria e também fazerem parte da Cevale, porque todos os associados nossos já estão credenciados automaticamente e serem sócios também da Cevale.